É isso aí! Agora tá na hora! Tá na hora! O oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente vai abrir o cofre agora. E é o seguinte, são 320 reais que vão fazer a diferença aí na sua vida, na sua família. Exatamente. E olha só, falando em Lojas Mariano, gente, é sempre bom lembrar vocês, olha, presta atenção. De segunda a quinta-feira, eu e Fernando Moraes estamos aqui fazendo o sorteio do cofre pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, certo? Mas na sexta-feira... Na sexta-feira... O Luiz vem pra cá, ele vai pegar a urna que tá lá na Lojas Mariano, ele vai enfiar a mão na urna e ele vai sortear ali. Se você, de repente, você quer concorrer mesmo? Você quer ganhar mesmo? Você quer abrir mesmo esse cofre? Você tem certeza dessa senha? Então, foi o seguinte, se cadastra pessoalmente lá na Lojas Mariano, participa pelo WhatsApp, participa pelo Facebook. Exatamente. Olha aí, vários meios pra você poder concorrer hoje, agora, a 320 reais. Mas, se a gente não abrir, amanhã, 340 reais. 340 reais e a gente vai acumulando aí. Se na sexta-feira, se até sexta-feira a gente não abrir, a gente revela, a gente revela mais um dígito do cofre e vamos abrir esse cofre urgente. Exatamente. Olha, falando em falar mais um dígito, né, não esqueça, você que vai até as Lojas Mariano já sabe que nós já temos o número 1. Então, lá na hora de preencher o cuponzinho, colocando seu nome, seu telefone e a senha, você já sabe que nós temos já o número 1, o primeiro dígito revelado. É isso aí. Produção, coloque na tela o Facebook pra gente sortear alguém do Facebook agora. Do Facebook do JP News. Vamos fazer assim? 2 pessoas do Cultura TVC, uma do JP News. A gente já começa agora pelo JP News. Então, atenção, vamos lá pra esse número. Opa, esse aqui. José Carlos Alencar. Olha o que a gente fala, ó. 9797. José Carlos. É, não dá, né? Já tem o número 1. Já tem o número 1, gente. Avisa aí os seus amigos que estão participando, a sua família. Já temos o número 1, o primeiro dígito revelado. Vamos de novo. Mas, mas, já que o José Carlos falou que é o 97, 97... Mas aí a gente vai queimar a largada. Queimar a largada não. É, vai queimar a chance. Fazer o quê, né? Vamos, então vamos, né? Vai que abre, né? Já pensou? É. 97, 97 e... Não é. Vamos amanhã. Lembra do Galvão Bueno 7x1? Fala, gol! E mais um gol. Olha a animação, né? Eu tô assim, também vai lá, 97, 97. Sabe aquelas plaquinhas de luta que a pessoa passa assim, ó? A gente tem que fazer com o número 1, assim, já saiu o número 1, galera. Número 1 já saiu. Ai, meu pai, vamos lá pra mais um número agora do Cultura TVC. Vamos lá, atenção. Raul Rosa Rosa. Olha aí o Raul também, ó. Vinte e quatro, zero, cinco. Raul! Primeiro dígito já é o número 1. Ai, não dá, Raul! Me ajuda a te ajudar a ganhar 320 reais, homem. Cara, como diz o Datena? Me ajuda aí, pô! 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 Pô, amor de Deus, gente! Já temos o número 1. Vinte e quatro, zero, cinco. Ah, Fernando. Não dá! Regra é regra. Ai, meu Deus do céu! Eu tô aqui doida pra abrir esse copo pra dar dinheiro pra vocês. Ah, vamos lá. Vinte e quatro, zero, cinco. Vamos lá. Eu não devia ter falado Galvão Bueno. Vamos lá, de novo, né? Vamos lá. Vinte e quatro. Ah, tô tão animado. Zero. Ah, que animação. Vamos ver se vai abrir. Ah, vai lá. Aí, ó. Ó, não abriu. Pronto. Tá. Vamos lá. Último número de hoje. Deixa eu escolher. Vai, vai. Eu tô... Ó, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar meu dedo aqui. O problema sou eu. Vou deixar meu dedo aqui e a produção para. Vamos ver. Só quero ver. Raul Rosa, ó, de novo. Ele teve uma segunda chance. Olha. 14,05. Eita, Raul. Olha, Raul. 14,05. Mais uma chance. Se abrir com essa sem, metade dessa grana tem que ser nossa. Eu também acho. Segunda chance, né? Também acho. Tem que ser. Vamos lá. Vamos lá. 14,05. 14,05. 14,05. Será? Atenção. Não, Raul. Não foi dessa vez. Mas, gente, prestem bem atenção. Amanhã ainda é quarta-feira. Dá tempo de vocês participarem. Dá tempo de participar por aqui, né? Também comprando nas lojas Mariano. Mas não esquece que nós já temos o número 1. É o primeiro dígito. É o número 1. Dos 4, o primeiro já foi revelado. É só você completar, né? Já tem 1. E na sequência, os outros números você completa. Aliás, vamos colocar nas redes sociais também. É. Para ajudar a turma. Sabe aquele grupo do WhatsApp? Isso. Manda lá. Eu sei que você tem vários grupos aí, gente. Da família, da firma. Grupo da firma, da família, dos amigos, do futebol, do pedal. É isso aí. Manda lá. Já temos o número 1. É isso aí. Minha cara, Mariano, deve ser agora de hoje. Já, né? Fica por aqui. Já deu. Acabou-se. Acabou-se. O que era doce. Passa muito rápido, gente. É, o tempo voa, né? Passa muito rápido. Beijo no coração. Até amanhã. A gente se fala. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.